O que é o palácio? As crianças ali ao redor conversam com esse homem em Brasília. É Henrique, nesse momento, esse homem... No incidente... Ele, então... Nossa, ele esfaqueia, então, a mulher neste momento. Ele tem uma faca na mão, ele aponta para o pescoço da mulher. Agora há pouco ele parecia... A polícia tenta... E agora nós vamos rever o momento em que ele foi dominado pelos policiais. A refém conseguiu, então, escapar dos braços dele. E ele começa, então, a ser imobilizado, passa a ser amarrado por esses policiais. Olha só, ele tenta levantar, ele tenta fugir. Logo na sequência, como você acompanha nestas imagens. Ele ainda tenta se soltar dos policiais. Não conseguem. Muitos homens trabalham nessa operação. E ele é, por fim, colocado em uma viatura da polícia. Varam este homem a fazer tudo isso, a causar todo esse transtorno em Brasília, nesta terça-feira. Mas a partir de agora, então, já vai sendo encaminhado aí neste carro que você vê agora, ao vivo, por meio das imagens...